O que é isso? O que é isso? Não pica, não pica! Pica, tira a cara! É o raso! Tá ali já? Tá bom Pode vir Tô saindo, fantaão Tá, tem multe aqui no B-list Olha, tem um multe avançado na animal Tem que ir debaixo Tem que ir debaixo É, raposa, lobo Tem um multe debaixo Tem um multe debaixo Vocês vão querer forçar a torre? Eu... Eu acho que tá matando Eu acho que tá matando pra fazer, sabe? Pera aí, a gente tem que ir pro recorte de baixo Tá pra subir? Tá pra subir, tá pra subir Joga, joga, joga um mais Joga, pera aí Não tem mais drone, tem mais drone Ele sabe por que cara de nelão é esse? Não sei então Pega perto daqui Gostosa tem um, hein? Posso aí quebrar por baixo, então? Não tem Não tem nada Certo, tem drone pra drone Vamos pra lá Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá, tá aqui, véi Fica lá, tá, tô aqui Fica lá, tô aqui Fica lá, tá, tá, segura Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Sério, cara, como é que pode, né, mano? Opa, você levantou colecionada na gostosa? Oi? Levantou colecionada na gostosa, na mala ali? Eu paguei aqui. Só entra no inventário aí, eu gosto dele. A inventário, na porta do inventário ainda. A inventário na liga aqui. A inventário na liga aqui. A inventário na liga aqui. Ela tá voltando. Corre, corre, corre. Corre, corre. Tá no L, tá no L. 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 Olha ele. Aqui, recuando na escada do servidor. A escada do servidor baixo desceu. Não falta aqui ainda. Vem pega esse cara, galera. Não, ele volta. Eu não deixei ele ainda. Ele desceu, ele desceu. Ele tapa a escada ali. Tá, eu na falca aqui, velho. Desce a escada pro... Desce o outro. Desce o outro. Desce o outro. Por favor. Aqui na área não tem nada. Alô. Aqui tem o Dr. Perth, ó. O Dr. Perth. Não quebrou. É da merda. Tá, pava até o verde. Não tem nada aí, tá? Tá. Eu vou... O... Mano, o Evan não aciona. Pode descer aí, o Zof. Tem uma Banshee aqui pro ping. Tá no branco ali atrás da caixa. Quebra que tá Banshee aí, o Zof. Eu vou encher. Quebrei o Kaid. Mano, o branco não tem ninguém. Tá na porta aqui, recuado. Dá pra você comer, ô... Pode comer, pode comer. Tá aqui, abrindo agachadinho, ó. Boa. Tem uma... Liga, tu boa. Tô indo Pilar. Pilar pro lado. Pilar pro lado. É só drone aí, foda-se. Pilar, essa linha, essa linha, essa linha. Relaxa, mano. Quando tu joga comigo, é só dronar. Não precisa fazer mais nada. É relaxante, mano. Esse cara, mano. É um jogo relaxante, mano. Tem que jogar suave. Ah, cara... Você é muito ruim, mano. Eu sei que eu sou ruim. Pior é os caras que morrem pra mim. Ai, caralho, véi. Então você vai ser aqui. Tu é meu raza, né, Fantão? Você entendeu, então, a play, né? Obrigado, relaxa. Ah, mano. Olha o pique do Jigolô, mano. Que porra é essa, mano? De cara ruim, mano. Cuidado, velho. Ele deu. Ai, ps . Tirei o multi. Tirei o multi aí, mano. Ai, pa, man. Não é moral, man. O cara tem eu crescimento e sem nal aqui, mano. Ai, já parou. Vamos pegar uma fita lá. O que é bom? Fala, fala, fala Tô tentando subir, né? Não, não tá pra fazer pro chanelão aqui, tá? Ahhhh Multinar na porta Eu não vi o closet, Fawlin Closet? O closet Vai ser forte se eu vi o branco aqui O Phantom consegue entrar, cortando ali Passando na frente da entrada O Laguanes é muito paciente, né mano? Ele é o cara da Rampir Olha ele jogando, é o Raps, né? Não joga muito Caralho, febrei o drone Cê errou, hein? Cê errou, hein? Cê errou, hein? Oito metros, hein, mano? Tô muito louco, o drone tá aqui Caramba Aí, ó, mamei O cara quebrou a barricada do meu lado Eu não escutei Que que é isso, véi? O cara quebrou a barricada do meu lado Eu não escutei Que que é isso, véi? Rino Nossa, paca Nossa, paca Oh, que que é muito ruim, oi Calma, eu preciso de dar pro nada A janela não tá, mano Eu vou colocá-lo na bomba, protetida Viu o da... Alemão, é a caldo pique, viu? É a caldo pique, joga igual o Barbieri O Barbieri não farei isso, mano O que é a caldo pique? A caldo pique? Avançar, pai Olha essa brecha que os caras deram Aí já era, vamo, vamo Tem um guarda com ele Olha, ele vem aqui Voa Vai trás É o raso, toma de certeza Óbvio, o Ken, ninguém pega não, gente Óbvio, o Ken O Egip, o Egip, o Egip, o Egip Ganhou do 5 de vida, que que foda Tem 3 em boca na bag Tem muros aqui na passarada não, não Não tem, não tem, não tem Não tem? Não Tem 2? Não Mais um agora ainda Falou, fã O cara me veio aqui Como que sobe aqui mesmo, véi? Da direita, jogando pra esquerda, né? Ué Cara, o raso é muito ruim, cara O que ele tá fazendo aqui, mano? Não é o raso, não é o raso Não é o raso, não é o raso O raso usa a roupa pro gato O alemão vai entregar Eu quero muito entregar, mano Vai subir o cara branco, eu acho, velho Vai, pode vim Arsenal não tem nada Tem um drone na porta do lobo Dá pra vocês quebrarem Tem um drone Vem os do blobo Nani Janelão, gai Vem Inest Eu subi branco, eu acho Branca, branca, branca Branca, janelão e ponte E janelão, tudo da ponte Chegou branca, janelão e ponte Não, tem branca, janelão e ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, 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 tira a cara, boa, é o raza, nice, é óbvio que o raza, né mano, e ô, ele ficou parado, ele ficou parado o round inteiro, mesmo pixel, mano, aprendi a jogar ranked agora, pox, é ganhando clutch, abriram, Amei Tô em menor, tô em menor, tô em menor Olha a câmera aqui Tem drone aqui na principal, relaxa Tô em menor, tô em menor Tem alguém pra minha garagem, alguém pra minha garagem Pelo amor deus Só vai, só vai Dá um tapa, dá um tapa aí, dá um tapa aí, Filipox Não Meu Deus, Filipox Era skill Para da garagem Para do saguão agora Deitou, deitou, deitou Para do saguão pra direita, polô Dá a blanar skill, né Vai bunker, vai bunker, vai bunker Tá full direita, full direita, polô Ó, vou desenhar uma parte aí, peraí Tá aqui, ó Ô, linda Boa Esse cara é muito zagueiro Como é que o pode, mano? Que tal vocês estão com a hebe? Mano, que tal vocês estão com a hebe aqui fora, mano? Joga numa game bem diferente nessa Tem no bunker aí, ô Tá fechando a banca, não tem nada Mas eu acho que eu ganho aqui É, guia uma e-bana aí pra aí, lembra? Tô vindo aqui É, e-bana a banca Não Não É, e, sáuj, não foi pra você, Paulo Não foi pra ele, Paulo Não foi pra ele Não foi pra ele E que pro é que Dio Não é, pode ser aqui, coulda ser, pode ser aqui Só pra ele Não é, pode ser aqui, pode ser aqui, só pra ele Não é, pode ser aqui também, pode ser aqui, não é, caos, não é, caos aqui é, duro atrás Então esse rádio não condiz comigo. Eu tenho que fazer uma pirula ai, não deu bom. Eu tenho que fazer uma pirula. Eu tento fazer de tudo mano, pra matar um. Eu reparei. Cê deu um tapa, pinou e deu um cara de gota. Alemão, alemão. Esse rádio não condiz comigo. Que que houve? Que que vai precisar chorando? Tem hackeu algum drone? Hackei, hackei. Tintel do Nesca. Tintel do Nesca. Tintel do Nesca.